Então meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando aqui pra vocês mais um vídeo. Hoje é dia 15, hoje é feriado. Nós estamos comemorando 8 anos de parceria, de união. Faz 8 anos que eu conheci o Matheus. Na verdade hoje, amor, não, foi ontem que a gente começou, acho que a gente se afirmou mesmo, foi na sexta-feira, dia 15 de novembro de 2012. Não, não sei, foi dia 15. Não sei se foi namoro, não sei se a gente se conheceu, acho que foi dia 15 que a gente se conheceu. Não, não se conheceu, não. A gente se conheceu... Dia 14. Na verdade, a gente se conheceu... Na sexta, foi, que eu fui na igreja e no sábado, que eu fui lá em casa. Mas é isso aí, gente. Vocês não estão comprando um pouquinho do nosso dia, hoje tá fazendo, como eu falei aqui pra vocês, 8 anos, né, que a gente tá junto. E aí hoje nós vamos estar fazendo algumas coisas bem legais à noite, vamos preparar agora o almoço. Eu acabei de fazer a minha unha também, ó, fiz a unha da mão e do pé. Só que a da mão eu fiz uma cor, enfim, uma cor não. Tô muito na vibe de fazer uma mão diferente. Olha, amor, que bonito, né? Óbvio. Gostou? Uhum. No vídeo ficou mais bonito. 15 de novembro. A gente se conheceu antes, dia 15 de novembro. Eu já conheço o Matheus muito tempo atrás. Acho que com 10 anos eu já conhecia ele. Só que dia 15 e meio que a gente começou, né, o certo. Que foi quando a gente foi, tava na igreja, tudo certinho. Eu rio. A gente tá aqui com milho. Papai vai abrir o milho, tá? Milho. Aqui tem bacon e macarrão. O Matheus vai fazer aqui pra gente um macarrão, alho e bacon. E a Manu tá aqui, ó. E aqui é uma cebola. O Matheus gosta de colocar essas coisinhas nos temperos dele. Fica bom. O Matheus tá aqui já, ó, fritando. E eu tenho um bacon. E eu coloquei o meu macarrão. Sem aquele ditado, né? Aquele ditado não. Aquela lenda que o macarrão tem que se recolocar depois que a água já tá quente, fervendo. Mas eu não coloco, não. Coloca o macarrão aqui junto. E aí, por fim, pra vocês, ó, quem tá aqui comendo milho. O Manu ama comer milho. Tá lindo pronto. Um desfilejado mesmo. Aí ela tá comendo milho, gente. Ela come o milho dela. Tô aqui indo cortar limão no meio de alho. Tem uns alho que o Matheus cortou. Mas eu tô tirando a casca dele aqui, ó. Tá vendo? Igual tiro de laranja mesmo. Fazer um suco pra gente. Suco natural de limão. Limonada, né? Só que esse suco é o seguinte. Deixa eu pegar a mão aqui. É, a mãe tá fazendo o fufo. Ela fala o fufo, gente. Ela não fala suco, não. Esse suco é o seguinte. Você tem que fazer e tomar, tipo, no máximo 5, 10 minutos. Porque ele começa a ficar amargo. Por causa da casca. E olha que eu tiro a casca. Mas é por causa de bagaço, né, amor? Bagaço sobre a semente, não sei. Porque eu só tiro a casca aqui. Aí do jeito que tá aqui, eu coloco no liquidador. Mas fica bom, tá? Eu gosto. Pensa no macarrão que ficou bom. Amor, você arrasou, tá? Que tem bacon, cebola, milho e alho. E o suquinho também, ó. Ficou uma delícia. Você gostou, amor? Amei, amor. Seu suco arrasou no suco. Manu tá ali no colo dele. Manu, gente, ela já comeu. Já almoçou. A gente tá almoçando agora. Tá almoçando um pouquinho tarde. Mesmo assim, ela vai e faz o quê? Come que é, gente. Ela sempre assim. Ela gatou só o bacon, ó. Ela tá gatando só o bacon? Olha, mano. É, menina. Vai comer macarrão? A unha dela. Eu tava fazendo unha lá hoje e ela pediu pra pintar. Aí pintou só uma. Deixa eu ver sua unha. Mostra aqui a mão. A outra. A unha dela, gente. Tá errada. É assim, ó. Aí, bota. Te mostrando. Vim aqui pro quarto, tranquei aquela porta ali, ó. Aqui no quarto, no meio do banheiro. Tem a suíte, né? Aqui no quarto. Gente, eu vou contar pra vocês o que que eu tô armando pro Matheus. Hoje, a gente completa oito anos que a gente tá aqui. E eu não tive ideia do que fazer. Até da manhã eu sempre faço. Em datas comemorativas. Enfim, a noite nós também já vamos sair. Vamos ter, né? Um momento a dois. Só eu e ele. Vamos, enfim, fazer algumas coisinhas legais a noite. Só que eu sei, não. Durante o dia eu preciso fazer a Coca. Sabe o que que eu vou fazer? Não sei se vocês conhecem, mas aqui na cidade é muito comum. Aqui nesse carro de tela é menina. Eu tenho que ir na porta mesmo junto com a comida. Eu tenho que ir nessa aqui também. Tá bom, é um daico. E tem aqueles carros de... Eu vou ficar aqui por volta, gente. Porque daqui a pouco tá chegando. Mas eu tenho esse carro que chega com mensagem, música, enfim. Que chega soltando fogos. Enfim, com fumaça. Daqui a pouco dessa aí que tá chegando. Só tarde, gente. Vou pedir meu som pra vir aqui pra tarde também. Porque eu quero que consegui, né? Descer e gravar a som dele. Gente, eu não tô me aguentando. Eu já tô rachando os bicos. Mentigo. O Matu dele é muito tímido. Muito tímido. E eu sou sempre assim, mais extrovertida. Eu sou mais pra frente, digamos assim, do que ele. E eu quero ver qual que vai ser a ração dele. Eu só consegui pensar isso. Vai ser ótimo. Mas aí eu coloquei, coloquei. São quatro músicas, né? Que pode escolher na telemessagem. Eu escolhi duas que ele gosta. E eu escolhi duas, tipo assim, um pouco brega. Sabe uma brega? Mas é tipo umas músicas. Ele fica brega. Ele fica brega. É um momento que eu reuni ele. Porque aqui no pé. Eu tô fazendo com carinho. Eu tô demonstrando meu amor pro mundo. Pro bar. Pro bar. Vamos ver. Vamos ver. Assim que chegar eu vou tentar gravar. Aqui também pra vocês. A reação dele. Mas se eu não conseguir. Porque eu vou tá gravando. Lá pro Reels. Eu vou ver se eu faço um Reels também. É uma coisinha assim. Eu não posso lá no Instagram. E eu não tô me confiando de nada. De nada. Eu só falei que a noite, né, gente? É ter uma surpresa. Enfim. Mas eu não tô me confiando de nada. Nem a noite. Agora tá. De duas horas que eu vou chegar. Eu vou agora aqui com vocês. Olha a reação. Deve tá chegando já. Uma e meia. Falta meia hora. E aí junto com o carro. E aí quando ele é mensagem. Vai vir também uma cesta de chocolate. Que eu mandei trazer. Vai ser ótimo, gente. Mas eu tinha uma compra. Amor. Amor. Deve, amor. Deve. Deve. Amor, deve. A porta é trancada. Amor, Cristiane. Amor, deve. Amor. Amor, deve. Amor, deve. Amor, deve. Amor, deve. Amor, deve. Amor. 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 Por que você gostou? Filho, papai. Olha que amor Ele tá amando Estamos muito felizes de poder fazer parte desse pedacinho E nós temos uma mensagem importante pra você E sua mensagem começa exatamente assim Parece que foi ontem que nos encontramos Parece que foi ontem que resolvemos unir nossas existências com uma aliança de vida Já se passaram oito anos É quase uma década, né? De muito amor que se fortifica a cada dia Sinto-me feliz por ter encontrado uma pessoa para compartilhar a vida E juntos fazer a realidade de um sonho A nossa união é feliz porque olhamos para a mesma direção Temos o horizonte inteiro à nossa frente E remamos os dois juntos porque sabemos onde queremos chegar Conseguimos fazer dessa viagem um lindo percurso E nos esforçamos, os dois, para que o barco siga sempre em águas calmas Muito carinho, sua esposa Amanda Sim, sim, sim Ai, é de lá no ser! Música Ela gostou, gente! Eu agradeço. Amanda, obrigada. Matheus, felicidade pra vocês. Até a próxima, se Deus assim permitir. Já entramos aqui no gado, gente. O que foi a África? Foi o quê? Três, duas, três músicas. Ai, João, meu Deus do céu. A África. O que ele vai ter me aconteceu? Socorro! Eu morro, eu sou ótima. Parabéns. Parabéns, você sabe esconder muito bem. Precisa de mostrar a mão pro mundo. Cara, ele deu sorte. Eu falei assim, eu vou fazer hoje, né? Um dia mesmo que é feriado, porque vai estar cheio de gente. Ainda mais aqui no prédio, aqui por perto, não saiu uma alma viva. Se fosse no antigo barro, o barro ia vir em peso. Não ia ver ninguém, ninguém, ninguém. Só do nozinha mesmo que eu tinha avisado, né? Que é a cintia aqui do prédio. Por causa do barulho, enfim. Mas eu amei. E ainda mandei uma... Sexta básica. Sexta básica, amor. Nossa Senhora. Sexta de chocolate. Chocolate. E aí, nós já estamos aqui no rato. Agora só vamos nos anos. Duas e quarenta e oito. Belinha tá aqui. Você viu, né? Que a mamãe fez o seu pai, né? Mas não amou, gente. Mas não amou mais que nós dois juntos. Não amou. Fez a festa. Mas foi bem legal. Gostei muito da mensagem, né? Da mulher da mãe que tá na mensagem. Foi bem bacana, bem bacana. Foi muito linda, né? Verdade, muito linda. A neném que eu tô aqui, gente. Que que é isso, mamãe? Será que quando eu crescer vai ter isso? Será que quando eu crescer vai ter isso? Sumi. E aí eu pareço assim. Falei que hoje, um dia ser nosso. Pra recompensar a vergonha que eu passei pro meu pai. Mas ele gostou, gente. Ele nunca recebeu. Eu nunca recebi um telemessagem. Foi a primeira vez. Vindo de quem? De que nem esse, mano? Eu já tinha recebido telemessagem. Quando eu tinha, eu acho que uma mulher da tarde de 10, 11 anos. Eu tinha esse sonho, né? Porque eu tava super bombado. E eu mais temia isso, viu? Sério, amor? Você teve que temer? Sim. Porque eu lembro que uma vez foi isso. É uma vergonha, hein? Assim, não é vergonha porque é feio. Você fica sem jeito. Todo mundo fica te olhando. Na verdade, ele é pra você, público. Você não tinha som. É verdade. E aí passou, passou, amor. Passou, passou. Só temos registro. E aí nós estamos indo sair agora. Olha, a mãe tá um, tá? Olha esse batom. Meu amor, eu tô no luxo. Vocês não estão entendendo. Tô chique. Passei aqui um batonzinho. Tô bem arrumada. Vamos sair pra ter uma noite. Na verdade, é a primeira vez que a gente sai sem a Bela. Nosso primeiro date. Nosso primeiro valenite depois que a Bela nasceu. E aí estamos saindo agora pra comemorar. Eu sempre falo isso aqui pra vocês, gente. De todo casal. Tem que ter um momento a sós. Tem que ter um momento... É que tá só os dois, cara. Mesmo depois dos filhos. Pra não perder essa... Sair da rotina. Então, toda vez que tiver oportunidade. Se não tiver, cria oportunidades. De sair com seu esposo. Eu sei que é muito difícil. Porque nem todo mundo tem uma rede de apoio. Uma rede de apoio. Mas... A gente também não tem uma rede de apoio grande, sabe? Mas a rede de apoio que a gente tem é tipo... Quando eu preciso, eu aviso. Peço minha mãe. Minha mãe fica com a Manu. E minha sogra fica, né? Com a Bela. E aí... Nós deixamos, né? Pela primeira vez a Belinha. E a Manu lá com a minha mãe. A Manu sempre fica com a minha mãe mesmo. A Manu é apaixonada com o pessoal lá da minha mãe. E a Belinha ficou pela primeira vez. E eu tirei leite. Mas a gente não ia demorar, não. Vai ser umas três horinhas no máximo. Mas eu sempre tiro, né? Por assim, se é no máximo, por no máximo, né? A gente não sai, fica tranquilo. É verdade. A gente sempre sai, fica assim. Nossa, cadê as meninas? Ficou tudo bem? Manda mensagem, faz isso. Mas a gente precisa ter, né? Seu alimentação, mas então... É de novo aqui. Nossa, o lugar tá fora aqui, né? Aqui. Aqui é um bom, né? A gente ama, gente. A gente pediu hoje rodízio. Ai, meu Deus. Eu infarto aqui. Aqui tem... Ah, meu amor, desocupou lá. Quer sentar lá? Então, aqui tá de boa. Você que sabe. Gente, aqui é maravilhoso demais. Nossa Senhora, eu amo. E aí, assim que chegar as coisas que a gente pediu, eu vou assinar pra vocês. A gente pediu já a entrada. E depois a gente pede as peças, né? Primeiro chegou aqui as nossas entradas. Isso aqui a gente nunca comeu. Amor, come o seu que eu vou comer o meu. Isso aqui é o que, amor, que ele falou? Então, eu vou virar pra mostrar pra vocês. Vai, amor, come. Nossa, a massa parece que é incrível, né? A massa parece que é folhada. É crocante, folhada. Eu vou comer nada igual. Sério? Vão? Vou provar. Aí veio ali o hot também já, que o hot vem com a entrada. Aí tem ceviche. Isso aqui é incrível. Isso aqui é muito bom. E isso aqui também é muito bom. Eu amo isso aqui. Prova aí pro tio, que é o, sei lá, de vez. É camarão, mas não é o queijo. Amor! Amor! Perfeito! Nossa! Nossa! Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal